Galera, é o seguinte, a gente está aqui nesse vídeo com essa menina maravilhosa E a primeira coisa que tem que fazer é se inscrever logo nesse canal Porque vamos falar de 10 cenas que a Dani separou aqui pra nós Que a Disney não queria permitir a Marvel gravar hoje Sério, porque as coisas mudaram né? É É verdade A primeira cena que a Disney nunca permitiria hoje em dia É uma cena da Nath e o Bruce em Era de Ultron É um bobão Garotas adoram isso O que você acha? Eu devo... Esquecer? Ou devo investir? Quando os dois estão conversando ali em Era de Ultron O Bruce Banner acaba, é, por causa das situações que acabam acontecendo Ele acaba caindo em cima da Natasha É, em partes bem específicas dela Que é uma cena bem desconfortável de assistir Exatamente, e o que acabam falando é mais desconfortante ainda Ainda mais se você está assistindo com seus pais É Desculpa Não fica verde Não vou ficar É tipo aquela cena do Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha Não é nada legal Nada legal Nada engraçado Agora uma outra cena No mesmo filme em Era de Ultron Bem no final do filme Quando os Vingadores estão se juntando lá na igreja No centro da cidade O Tony Stark acaba falando o seguinte Para Natasha, Viúva Negra É melhor que você e o Hulk não estejam brincando De esconder a abobrinha Para quem não sabe, a abobrinha tem uma forma específica Uma cor específica Que combina bastante com o Hulk Agora, em que lugar eles estariam escondendo a abobrinha É uma coisa extremamente pesada E uma piada de Que mau gosto Principalmente para criança Ela vai ficar se perguntando O que quer dizer essa frase no meio da luta Exatamente Romanoff Espero que você e o Benner não estejam brincando De esconde-esconde E a gente percebe que esse romance Bem forçado Que quiseram fazer em Era de Ultron Entre os dois É Foi ignorado completamente nos próximos filmes, né Tudo porque a Disney acabou assumindo Depois de Era de Ultron Os filmes da Marvel Então Acabaram mudando as regras Então esse romance Cagou É, antes a Marvel Era comprada pela Disney já Só que a Disney começou a assumir Todos os A produção realmente dos filmes, né Não percebi o que estava esperando Eu teria entrado aí com você Mas não pareceu a hora certa Todo mundo aí sabe que nos quadrinhos Tem vários personagens Que eles acabam fumando bastante Como é o caso do Wolverine Você acaba lembrando do personagem Por causa disso É uma coisa tão significativa dele Que você lembra por causa disso Exatamente E o interessante é que você nunca viu O Wolverine fumando tanto assim Nos filmes do X-Men Na Fox, cara E outro caso também É o próprio Nick Fury Que nos quadrinhos Vive fumando um charuto Um cigarro E você nunca viu ele fazendo isso No universo da Marvel Nem nunca vai ver, né Antes eu costumava saber de tudo Agora eu volto cinco anos depois E não sei de mais nada Sem informações Sem equipe É, mas um que faz isso É o Jota Jota James E agora que ele entrou Para o universo da Marvel Provavelmente a gente nunca mais Vai ver ele fumando Nunca mais vai ver Porque, né Ele estava ali no universo da Sony A Sony permitia Então agora Na Marvel É outra história É, Marvel barra Disney Ou seja Hacker da Disney Agora temos uma cena ali Em Homem de Ferro 1 Que a Disney não permitiria Que acontecesse hoje em dia O filme de Homem de Ferro 1 Era um filme mais underground Mais baixo orçamento O diretor queria fazer As coisas mais doidas E sim, mais livres E aí o Tony Stark É parado por uma jornalista E ele acaba falando Para a jornalista Que adoraria perder A noite de sono dele Com ela Poxa Já perdeu uma hora de sono Na sua vida? Adoraria perder mais uma contigo E falar nisso O problema é a outra cena Que vem a seguir Que é os dois Explicitamente fazendo sexo É Ou seja Para uma criança ver isso É bem pesado E é o filme Teoricamente Hoje em dia Super heróis É para a família Exatamente Dizem que seja Uma coisa para a família Então nunca veremos Cenas de sexo Isso incentivaria as crianças A falarem isso Para jornalistas O que não é legal E é interessante Porque o Tony Stark Tem isso Ele é meio babaca Ele é Agora não é mais Então justamente Ainda bem que nessa época Conseguiram fazer um filme dele assim Porque acho que hoje em dia Não ia ter tanta essência Do personagem assim Agora em próprio Homem de Ferro 1 A gente não pode esquecer De uma cena Onde o Tony Stark e o Roald Estão no jatinho do Tony E tem várias Aeromoças Fazendo strip Para os caras É Essa cena é bem pesada E pesada para a criança A gente sabe que Nossa Não é pesado para a gente Mas é para a família Você Eu não sou assim Eu não sou Você não tem que ser igual a mim não Mas você é mais Tá bom Eu quero mostrar aí Olha que beleza Olha aí Em Capitão América 1 A gente tem a Peggy Que todo mundo ama É o par romântico Do Capitão América E tal Só que tem algumas frases Que ela fala do filme Que são um pouco machistas Para a época Talvez fosse engraçado Mas hoje em dia Não seria E com certeza A Marvel iria Barrar essas frases do filme Em determinado momento Ela está falando com os soldados Em forma de incentivá-los E tal E ela acaba chamando eles De mulheres Meninas Nada a ver né É De uma forma para humilhá-los E senti-los menos pesados E acaba que isso é bem machista E para a época Talvez não fosse tanto Em outro momento também Ela acaba chamando um deles De vovozinha Ou seja Também uma forma machista De chamá-los carros E já hoje em dia A Disney acaba priorizando Ainda mais Mulheres fortes Com personalidades fortes Nos filmes dela É Então com certeza Ela não colocaria Essas frases no filme Hoje em dia Definitivamente não E eu acho que é pior ainda Uma mulher fazer isso Para a época Foi bem intenso Eu nem tinha percebido Você tinha percebido Não Também não Mas essa porra Ninguém percebe Agora em Vingadores 1 Quando o Loki e a Natasha Estão conversando lá Quando o Loki está preso O Loki acaba falando Uma frase Que é extremamente pesada Agora se você for procurar Essa palavra Que o Loki acaba falando Que é Meiling Queen Você vai perceber Que Meiling é tipo Chorona Choramingando Sabe Uma pessoa que chora demais E Queen é tipo É as partes íntimas De uma mulher Ou seja Esse aqui Foi um xingamento Extremamente pesado Machista E muito Muito pesado Com a Viúva Negra Eu não sei Eu não sei como é que permitiu Mas eu acho que eles quiseram Realmente fazer com que o cara Fosse escroto demais É Esse é o meu trato Sua fadinha Imunda This is my bargain You Mule and Quim Por mais agora Pro cara Para o cara até mesmo Chegar numa festa A quase matar as pessoas No meio de uma festa E ainda mijar dentro da armadura Eu acho que o filme Deixa um pouco explícito Que é errado fazer isso Que a Pepper e o Will Estivam tentando falar Que é errado pra ele Mas mesmo assim A Disney não permitiria Porque a gente até Não vê nos filmes recentes A galera nem bebendo Exatamente Então acho que bem difícil A Disney ter permitido Essas coisas É Agora todo mundo aí lembra Aquela cena icônica Dos Vingadores e Ares de Ultron Levantando Tentando levantar Um Mjolnir né É Teoricamente Ninguém conseguiu Aquela época Exatamente O Tony Stark Acaba falando pro Thor Que quem levantar Vai controlar Asgard O Thor fala Que é claro Ele vai ser o rei de Asgard E o Tony Stark Acaba falando o seguinte Que a primeira coisa Que ele fizer Vai ser implementar A lei Prime Nocta Que é basicamente o seguinte Quando uma mulher se casa Ele poderia transar com ela A vontade Antes do casamento Com todas as mulheres De Asgard Não preciso nem falar O quão ofensivo E errado isso é Isso foi Com certeza Definitivamente A Disney jamais Permitiria uma frase dessas No meio do filme dela E aí você consegue ver Que como a gente Deixou passar despercebido Ainda mesmo assim A gente gosta do Tony Stark Mas eu acredito Que quando é dublado Ou legendado Eles acabam Suavizando as coisas Eu acho que Na versão dublada Essa cena ficou bem diferente Tá Então se eu levantar Vou poder governar Asgard Vai É claro Claro que não Minhas leis serão Muito divertidas Então não se esquece De se inscrever E até a próxima Até a próxima